O Sérgio Vaz chega pra mim e fala assim, você vai fazer show na virada cultural. Aí eu falei, não entendeu. Não entendeu nada, não entendeu nada. Ele falou, você vai fazer show na virada cultural. Aí eu falei, como assim? Ele falou, então, eu sou um cara envolvido no bagulho da cultura na prefeitura, e eu fui ver seu material, eu gosto do seu material, tá ligado? E você vai fazer na virada cultural. Virada cultural, mano, é com o Rafinha, com o Danilo, com o Porchat, com todo mundo, mano. E eu, mano. E eu, Igão. Pelo amor de Deus, mano. Como é que esse cara fez isso? Era só os moleques que já faziam os bagulho e tudo. Eu fazia mediano, mano. Eu fazia mediano. Aí o Sérgio Vaz encontrou um cara. Vou ficar falando o nome nem fodendo desse aí. Encontrou um maluco que já foi meu empresário, já foi empresário do Danilo Gentili. Filho do Rafinha, tá ligado? E aí encontrou o cara, e aí ele passou por cima da palavra, certo? Porque o cara falou, não, quem tá fazendo o bagulho aqui é assim, assim, assim. E o cara falou, não, mano. Vai colocar o moleque. Quer indicar ele, vai colocar ele. Colocou. E aí passou por cima, tá ligado? Disso aí. E aí, de uma maneira completamente injusta, esse maluco me deixou na geladeira do maior comedy club que tem no Brasil, tá ligado? Comedians. Nossa. Por um ano, mano. Tipo, foi injusto pra caralho, tá ligado? Não, não, não. Não podia ser marcado. Não podia ser marcado. Ordem dele. Fiquei arrombado por funcionar. Não, um cuzão. E ele sabe. E ele sabe que foi um cuzão. Tá ligado? Você não foi cobrar? Claro que fui. Ele sabe e ele falou. Tá ligado? Por causa que ele me deu uma... Ele me ligou pra chamar. Você vai entender qual que foi o todo rolê? Todo rolê de ele ter sido cuzão, de ele ter vindo, vindo, dado a ideia. Eu entendi do lado dele, entendi. Eu trampei com esse cara um tempão. Depois, agora a gente não trampa mais. E eu dei a sorte de pegar, tipo, do que eu acho ruim, conseguir tirar o bom e a vida tá da hora. Mas por que eu tô falando disso? Por causa que esse bagulho eu nunca mais vou esquecer na minha vida, tá ligado? Foi um período horroroso. Horroroso, 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 mano. Que eu tive que falar... Mano, olha só. Lembro como se fosse ontem, truta. Dia 11 de maio, caía num sábado. A mina me viu fazer o open, que é cinco minutos, na sexta. Eu o quê? Amassei, tá ligado? Amassei. Eu tava com o meu texto da mãe, texto que eu fazia um bagulho. Amassei. Poucas, mano. Não vou ficar falando que eu não arregacei. Arregacei, truta. Fui pra arregaçar. Fui pra entrar no elenco do bagulho, tá ligado? Fui e arregacei. E a mina chegou e fez um bagulho que foge o protocolo. Ela falou, todo mundo que vai na sexta faz como convidado no domingo. E aí se o seu trampo for elegante no domingo, você pode votar na sexta, no sábado e no domingo pra fazer um decorrer do dia. Só que a sexta era duas sessões. O sábado era três sessões. E o domingo era uma. Na sexta eu fiz os cinco minutos e eu não recebo um real. Só que o cachê lá no comidias era trêscentos e setenta e cinco reais. Pra mim, é uma diferença absurda pra pagar as contas, viado. Adiantava um lado da porra. A mina olha pra mim e fala. Não tem ninguém fazendo do jeito que você faz. Vem no sábado. Direto. Ao invés de ir pro domingo, vai direto pro sábado. Dia do meu aniversário, truta. Dia onze de maio. Contei pra todo mundo, viado. Falei, mãe, a senhora vai lá no sábado, no domingo, é dia doze, é o quê? Dia das mães. Caralho. Vamos como? Sair do bagulho desenrolado na madrugada, já vamos dar aquela jantada, certo? Esse maluco que me atrasa do lado, cancela ele do sábado, põe no domingo. Puta. Eu já tinha chamado todo mundo, tá ligado, viado? Eu fiquei olhando assim, eu falei... Mano, por quê? Tá ligado? Por quê? E aí eu perguntava pras funcionárias de lá, e as minas, né, tipo, contra a parede, por conta do trampo, não falavam. E aí eu fiquei sem saber o porquê, truta. E aí eu escutei da mina que chama o casting. Não tem ninguém fazendo igual você. Que da hora que você é diferente, que a mina mandava de comédia da gringa. Mano, você parece um outro cara que a galera não gosta muito, tá ligado? Gente que faz acting, tá ligado? Galera de stand-up que não curte muito. E aí falou um dos dois, três nomes lá, você parece pra caralho isso daqui, que da hora, que era uma referência, inclusive, que eu bebia, tá ligado? E aí eu sou o cara que sou diferenciado, e nunca mais foi chamado truta. Ligava e falava, vou, mano, me encaixa aí. Ah, tamo vendo. Truta. Olha que arrombado, mano. Não, 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 não era coelho, nunca era coelho, tá ligado? Não, mas... Não, isso foi boicote, caralho, porra. Mas qual o motivo, caralho? O boicote foi por ele ter achado, depois a gente chega nessa parte, por ele ter achado que o Sérgio Vaz atravessou a pedido meu. Ah, tá. Me colocou no... Aí ele me liga. E ele é um cara influente, cuzão. Influente é o empresário do Danilo e do Rafinha, caralho. Eu tô ligado quem é, mano. Você tá ligado quem ele é? Vamos dar um pau nele. Como? Como que eu não vou aceitar, tá ligado, truta? Aí esse cara me liga e fala assim, ó. Tô te ligando pra te convidar pra virada cultural. Eu lembro que eu nem respondi, mano, por causa que eu não sabia se eu sentia ódio, ou se eu falava, caralho, será que o bagulho vai acontecer comigo agora? Porque, porra, o Danilo e o Rafinha mordem uma prata, caralho. Será que vai acontecer isso comigo agora, mano? E aí, tipo, ele chegou pra mim e falou assim, ó. Pra que você entenda o porquê que você ficou na geladeira, você tem que saber que não precisa passar por cima de ninguém. Só que também o que eu fiz não foi certo. Mas eu achei necessário. Mas de qualquer forma, eu acho que eu tenho que te pedir desculpas.